E com tão impressionado, totalmente encorajado, alguém é no fim Vinculado aos irmãos, em plena comunhão, doce é tal fluir Quão rica é será onde há vida E liberta dos remores e conflitos, transporta a mim a outra dimensão Por isso eu quero ser guardado, nesse fluir de amor Por essa vida seu recado, invalcando o Senhor Vá com essa estrela, foi o que me salvou E logo quando se espera, feliz, 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 a infelição Fico morto e perdido, totalmente indeciso, quando estou em mim Não consigo enxergar, não vou quem Deus toca, nem vejo o Seu agir Quão triste é a vida da igreja, não importa o lugar que eu esteja Quero voltar e voltar a essa dimensão Por isso eu quero ser guardado, nesse fluir de amor Por essa vida seu recado, invalcando o Senhor Senhor Jesus, a glória que me salvou E logo quando se espera, feliz, 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 na igreja estou Se viver de alegria e sair da utopia posso te ajudar Vem pra essa comunhão, vem pra essa comunhão Vem pra essa comunhão, libera o perdão, vem e deserce Com quem quer a vida da igreja, o mundo vem Se bater todo mundo almeja, quando se faz É outra dimensão Por isso eu quero ser guardado, nesse fluir de amor Por essa vida seu recado, invalcando o Senhor Senhor Jesus, a glória que me salvou Foi o que me salvou E logo brinco sem espera, feliz, 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 na igreja estou Se eu quero ser guardado, nesse fluir de amor Por essa vida seu recado, invalcando o Senhor Senhor Jesus, a glória que me salvou Foi o que me salvou E logo brinco sem espera, feliz, 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 na igreja estou Amém Amém